Um projeto aqui que foi feito pra você, a primeira comédia verdadeira sobre sexo. Mas sexo, tranquilo, né? Sexo, censura 14 anos. Não é sexo, tipo, madrugada de TV a cabo, é? Quando três amigos se juntam num bar pra falar de mulher, a pergunta que não quer calar é E aí, comeu? Pois tá aí o título da comédia que marca a nova parceria de Bruno Mazeu com o produtor Augusto Cazé Desta vez tendo como base uma peça de Marcelo Rubens Pairo O meu personagem é o que tá passando pelo maior turbilhão, porque ele tomou um pé na bunda na mulher Ele começa a se relacionar com uma adolescente, que é a Laura Neiva que faz O que é uma coisa diferente pra um homem, como se relacionar com uma adolescente Então quer dizer, ele tá surfando num tsunami, na verdade O cara ainda tá pensando na ex, tá cheio de dilema, de conflito Você tá falando o que? E o teu? Só se relaciona com um puta, mulher casada e não consegue nem terminar um livro Hum, olha lá, meu personagem é um escritor que tá à procura de uma estética É um personagem que tá em busca de uma relação verdadeira, de uma profissão E tá tentando se encontrar e entender nesse mundo que hoje em dia Quem come quem, se é o homem é que come, se é a mulher é que come Até que ponto o homem consegue entender a mulher e a mulher entender o homem, né? Essa modernidade onde ninguém, todo mundo fala, mas ninguém se escuta Conversa de bar, como a gente fala mesmo, a mulherada vai ficar assustada Cara, perto do que elas falam, eu sou frágil E esse filme é um pouco isso, é esse universo, essa brincadeira com uma certa sacanagem No melhor sentido, entendeu? E ao mesmo tempo mostra uma fragilidade masculina muito grande Por trás desse machismo, né? Uma defesa que o homem tem muito grande O meu personagem, ele é muito bom, cara Assim, ele é engraçado, né? Um esquerdista à moda antiga, mas o bom é que ele é casado com a tirapai E o Gurela Sombra é gostosa, ele entra em paranoia Acho que ela tá colocando um chifre na cabeça dele Hum! Então você faz um corno E o garçom do fictício bar Harmonia é ninguém menos que o Seu Jorge No papel de Seu Jorge, ou mais ou menos isso Ele é apelidado de Seu Jorge, ele acredita que realmente é parecido com o Seu Jorge Não é uma brincadeira de eu estar aqui, era essa De fazer eu mesmo, né? Mas um genérico de mim É, a gente tá postando aí algumas fichas, pelo menos nessa A gente chama do nosso terceiro filho, nosso terceiro projeto de comédia Que é uma comédia ousada, completamente diferente das duas que a gente produziu Que foi o Muita Calma Nessa Hora e o Silada.com Mas eu acho que essa vai ser a minha sensação como pai do projeto ou mãe Acho que vai ser o filho mais bonito E aí, comeu? Você só vai saber em junho, quando o filme estrear Nossa, que muzanf, hein? Adoro garçonete bunduda